Se ele soubesse a verdade, não estaria contigo Se ele soubesse os detalhes, passava de amor pra pior inimigo Se ele soubesse a metade do que você faz comigo Trocaria eu te amo, por eu não queria ter te conhecido Uma hora você vai esquecer de apagar As mensagens dizendo que já não consegue parar de me amar Reza pra ela não ver e nem desconfiar É melhor a gente parar Não me liga mais que eu não ligo Não vê se deixa em paz o meu coração Vou sumir pra não ter perigo Não vou mais fazer com ele o que eu não quero que faça comigo O que vai acontecer? Uma hora você vai esquecer de apagar As mensagens dizendo que já não consegue parar de me amar Reza pra ele não ler e nem desconfiar É melhor a gente parar Comigo! Não me liga mais que eu não ligo Não vê se deixa em paz o meu coração Não vou sumir pra não ver e nem desconfiar Não vou mais fazer com ele o que eu não quero que faça comigo Não vou mais fazer com ele o que eu não quero que faça comigo Não vou mais fazer com ele o que eu não quero que faça com ele o que eu não quero que faça com ele o que eu não quero que faça comigo Não vou mais fazer com ele Obrigado.